Não adianta, vamos dizer, só os cientistas, os políticos e os bongueiros, vamos dizer, se preocuparem com o que está acontecendo se a sociedade como um todo não participa disso. Está na mão do cidadão, tudo o cidadão pode fazer, porque depende da atitude dele que as coisas vão acontecer. Nós temos o maior potencial hídrico, nós temos a maior floresta, nós temos tanta coisa, então nós não podemos ir a reboque dos outros.